Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? Vamos continuar com o game Dying Light Ataduras e remédios para todos Graças ao Ryze e seu bando de filhos da mãe E homicidas excedentes por sangue Nós estamos ficando sem ataduras e remédios para a dor Se você tem algum dos dois Ou se você sabe onde conseguir Por favor, traga tudo para o Toygar E não pense que isso não é seu problema Só porque agora não está mal Todos sabemos como isso pode mudar rapidamente E se você ganhar um buraco na perna Vai ficar feliz que temos esses suprimentos Tá vendo? O problema de um é o problema de todos A garota do setor zero É, qual o nome dela mesmo? É, Troy, não é? Troy McLeod Sim A gente conversou Tá bom Vamos pegar aqui As coisas Quando eu restaurei as comunicações via rádio Bom, você divina Vou pegar essa força aqui Senão ele não vai ficar trocando Aí o que eu faço? Eu pego ela e desmonto Aí Sim, boa ideia Obrigado, Bracken Se cuida Preciso de três seringa É, missões Localiza as pessoas Que podem te levar ao setor zero Eu não vou fazer ela ainda não Aqui Aqui é o esconderijo do Rise Então é aqui que a gente vai O Felipe Camarado aí do canal Tem acompanhado aí Dying Light Ele Ele falou que lá na No teto Deixa eu mudar aqui pro meu gancho Aí Ele falou que no teto do esconderijo Do Rise Tem uma arma Que é uma das consideradas mais fortes do jogo Então Ele me explicou mais ou menos Mais ou menos não Ele explicou direito Eu que sou meio Lerdo pra entender assim Pra fazer esse negócio direito, né Então ele me explicou como que Faz pra pegar Onde que tá E é lá que eu vou É pra lá que eu vou Vou tentar pegar essa arma aí Pra ver como que funciona E qual o esquema Nossa Eu não posso ver um baúzinho Fechado Que já, ó A mão do Lockpick já começa a tremer Cutelo Não quero cutelo Será que eu vou ser bem recebido Lá no No abrigo do Toma essa Maldito Você não vai me pegar Filho Ô louco, ué Valeu, cara Eu te devo uma Demorou, irmão Tamo junto Puto, tem algum Sobe Ah, você tá de brincadeira Comigo Os caras do Ryze Nem ali Não tá mais Vamos subir Então Beleza Ele falou que É uma dessas portas Aqui Parece que é perto De uma parede Eu sinceramente Eu li lá Mas eu não entendi Muito bem Pensei que era um Puta Que pariu Velho Sai Desgraça Beleza Acho que agora Aliviou Pra nós Então tem uma Uma porta aqui Que ela não abre Não é essa daqui Então acho que Aquela lá mesmo Bom, galera É... Eu tava procurando Essa arma Secreta Tal Aqui em cima No prédio do Ryze E... Eu não achei De jeito nenhum Eu até achei Que era pra dar Umas bicudas Na... Na porta Ali e tal Pra ver se ela Abria Mas não é É... Eu não sei se eu Tipo, tô falando Da mesma arma Né? O... O Felipe Falou pra mim subir Aqui Que ela estaria Aqui em cima Mas como eu procurei Procurei E não achei Nada Eu... Dei uma procurada Na internet Pra as vezes Eu tô olhando No lugar errado E tal Eu dei uma olhada No Youtube Coisa que eu Raramente faço Eu gosto de descobrir As coisas É... Entre aspas Sozinho, né? Mas ajuda Da galera Sempre bem-vinda Também E... Só que é o seguinte Eu tava procurando Eu acredito Que se for a arma Que eu tô pensando Eu tô procurando No lugar errado Não é... Aqui no prédio do Ryze É nesse prédio aqui Depois eu vou ver direito Com o Felipe Se é isso mesmo Se é a mesma arma Ou... Se tem uma outra Então... Vamos tentar a sorte, né? Eu queria descer de... De um jeito mais fácil, né? Descer por aqui Vai ser meio embaçado Vamos descer pelo rapel aqui Aí Mais garantido, né? Então vamos lá Vamos chegar naquele prédio lá Já é, irmão Pode descer Executor É nóis Ah, vamos... Não vamos se desviar Do bagulho, não Vai Puta Saiu um de dentro do... Um não Dois Já despistei eles Já Saiu dois de dentro do furgão Ali, velho Nossa Tem um... Bombeiro ali Tá Vamos lá Porra Nossa O cara se entorta Todo pra pular O negócio ali Ele ainda tá cansando Já Recupera o fôlego Fio Puta Merda Então Então O local Acho que seria Esse aqui Se eu não me engano É esse aqui mesmo Então vamos subir lá Nossa senhora Agora fodeu Olha Ainda bem que eu caí Fui ligeiro Usei a A paradinha aqui Puta Merda Quase que fui pro saco Agora Aê Vamos dar uma olhada Por aqui Não tem nada a ver Com Com aquela porta É uma caixa de ferramenta azul Que a gente tá procurando E Vamos ver Ela tá aqui Tá vendo Tem um monte de Caixa aqui Tudo Então você vem aqui Dá um pulinho Pá Chegou Só que aqui Eu vou ter que dar uma Porrada de bicuda nele Bastante mesmo Vai ter uns Bichinho desenhado aqui Então eu vou ter que dar Um monte de bicuda Pra ela abrir de verdade Na hora que ela abrir Eu volto aí Beleza Opa Abriu Beleza Então tá aí o projeto Correct Machete A gente Vai tentar fazer aí Esse Cadê Machete Vamos ver se dá pra fazer também Dá Olha Então Ela é considerada Então uma das armas Mais fortes do jogo Criamos E já vamos colocar No nosso Inventário No lugar da machadinha Aqui ó Isso que ela não tá nem Incrementada Vamos dar uma tunada Nela então Pera aí Encaixe Vamos colocar aqui Um bagulho Foda Arruaceiro O que der mais dano Um setenta e quatro Vinte e cinco Esse aqui é bom também O campeão Ele Coloca um monte de coisa No Em todos os níveis Esse campeão Então Ele vai deixar um monte de Ele vai agregar um monte de coisas Aqui no Dá pra colocar mais ainda Então vamos ver aqui Noventa e nove Um noventa e nove Vamos colocar esse arruaceiro Dá pra colocar uma porrada de coisa Dá pra colocar mais aqui ó Tem mais arruaceiro Vamos colocar arruaceiro então Vamos arruaçar o negócio inteiro Vamos ver agora Titã Cento e setenta e dois É agora ele já não Não sobe mais o Dano Duzentos e doze Ele sobe um pouquinho Esgrimista Vamos colocar aqui um Pra manuseio né cara Ou durabilidade Tem que dar uma melhorada Em durabilidade né Mercenário Mercenário Ou titã Vamos ver Mercenário Já era Vamos ver Qual é que é Dessa Machete Ó Então tá aí Eu vou mostrar de novo A localização da arma Certo Ficando na parte de cima Do mapa Pá Aqui fica o esconderijo do Osmar 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 Beleza O prédio Do Bracken É aqui Então Tá aqui Então Provavelmente o Felipe Vai tá assistindo aí Então Confirma pra mim Se é essa mesmo Felipe Ou se tem uma outra Que você sabe E deixa nos comentários aí Beleza Então Vamos lá atrás De algumas Seringas Porque Eu preciso de três seringas Eu não faço a mínima ideia Onde eu Puta merda Será que eu acerto ali? Caraca Eu acho que não Eu sou ruim De mira Então Né Melhor ir na Ui Aí ó Já quase morri Aí Tem um tiozinho aqui Vendendo as paradas Vamos ver se ele tem seringa Eu preciso Subir aqui E depois descer Seringa Tem seringa? Seringa Não Eu tenho que procurar Eu tenho que achar Eu tenho que achar Por conta própria Seringa Onde que eu vou achar Seringa Velho Preciso de três Eu vou aqui No meio das favelas Aqui ó Eu vou no meio da Dessa área aqui Pra ver se eu acho Seringa É só eu ir reto Aqui Eu fiquei Praticamente Muito tempo Vixi O reto já me viu Já Cuspidor Eu fiquei um bom tempo Procurando lá No prédio do Rice Até que eu tive A brilhante Ideia de Procurar no No youtube Né Sobre essa arma Mas eu queria que o Felipe Confirmasse se é essa Mesmo Ou se existe Uma outra Nossa Eu já tô indo Pro lado Errado É pra cá Meu O que que é que tem Aqui Deixa eu ver É mais pra esquerda Ainda Olha ali Não dá pra entrar Ali é onde caiu Aquele prédio E aqui O que que é aqui Até dá pra entrar Mas eu tenho que quebrar o vidro Não tô muito afim Aqui é a zona de segurança Aqui é o hotel Vamos ver se a gente consegue Achar a seringa Aqui Eu acho que vai ser bem difícil Deve ter algum lugar Específico Seringa Aqui Aqui As minhas coisas Opa Rombar Se tem pra rombar Tem coisa boa Lá dentro Aí Ou não né Ou a gente fica na mão Tem um cara sendo atacado ali Vamos colega Onde que eu vou achar a seringa Fazer um lanchinho Vamos ver Tem seringa Se tiver seringa Não tem Porra velho Tem uns bagulho pra vender aqui também Agora que eu lembrei Beleza Aqui não vai ter nada Tem uma caixa aqui Só que ela não abre Ou será que ela é Igual A caixinha azul Se ver que a caixinha azul Ela aparecia Pra Pra você Bicudar Nossa Tá escuro aqui Você é doido Bom Nada aqui Pera aí Pera aí galera Bom Eu fui resolver ali um Chamado da natureza ali Se é que não entende Eita É um cuspidor ali Aperação podre Me viu Será Aqui Achei seringa Achei uma Tem caixinha de Tem caixas de Primeiros socorros Por que os zumbis ali Estão 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 sobreviventes Ali E vai Que vai deixar de ser Sobrevivente Daqui a pouco Ralva Recupera um pouquinho Da vida Onde que é a entrada Dessa casa Aqui Nossa Senhora Galera Ih Filha Vou arrancar a sua cabeça Ah é Irmão Tá acelerado Aí por que Ah me dá mais seringa Aí Nossa Parecendo Viciado Dá seringa Aí Dá seringa 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 Peças de metal Vamos Pra cá Será que Nesses trem Aqui Tem Nossa Velho Deu Essas Nossa Mano Que saco Velho Fita Um carrente Pro mercado Ali Pra lá Que eu tenho Que Opa Tem um bagulho Verde Aqui Ovo Melo Nossa 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 Saco Saco De mercado Puta merda, eu tô indo pro lado errado, velho Pra cá Não, pra cá é trilho de trem É, mas é aqui mesmo Ali, ó Ali é a favela Favela deve ter Só preciso achar agora aqueles Esses locais com Caixinha de Primeiros socorros Caraca, velho Tem Ia ser mais fácil, né Nossa O cara já veio na fúria, velho Morreu, né Olha o que é de zumbi que tem lá fora Só 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 cabeças rolando Gostei dessa arma, hein Caraca, só uma até agora Caraca, velho Ali deve ter alguma coisa Nossa, eu preciso de seringa Os caras me Aparece uma Um facão Vai lá pra baixo Vai lá Não vai subir aqui não, né Vamos tentar roubar Esse daqui Vixe, vai ser meio difícil Vai ser meio difícil, hein Dá a impressão que tem algum zumbi Opa Vem do meu lado Porra, velho Porra, velho É por aqui Ae Opa, tem um ponto de habilidade Um facão Porra, errei Tá quase indo pro saco Vamos usar aqui uma bandagenzinha Opa 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 Aqui, deve ter Beleza Ui, que susto Os tribuxo aí no chão Vamos ver Falta um Onde que eu vou achar Agora O mais difícil Vamos pra baixo Do túnel ali Opa 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 Tem uma safe zone Essa vai ser um lugar de ponte e tem comércio Eu achei uma ali Acho que pra lá deve ter Nossa, tem um grandão ali Essa casa aqui tem cara que tem Acho que aqui é uma, olha Não, não, não Tem que ser tipo loja Ou casa muito Aquelas casas muito, como fala? Chique, né? Casa ali, rico Tô na dúvida de onde eu tenho que ir Agora Aquela casa ali tem Cara de que Caraca, quantos zumbis, velho Será que ali tem? Que foi, velho Filha da puta Deixa eu voltar aqui pra cima Aquela casa ali é uma farmácia Ali deve ter Só que a entrada dela é embaixo Que merda Vamos tentar fazer uma parada aqui Opa Perdeu a perna aí Tem muito zumbi, velho Tem muito zumbi mesmo Vamos fazer o seguinte Cadê? 39 fogos Opa Não dei de arma não Machete é o esquema Dá uma olhadinha aqui Nada Ufa Quebrou Quebrou minha machete já, velho? Errou, velho Não pode ter quebrado já Caraca, mano Eu não tenho Eu não tenho Aqui Já era Três Baclava Também era Porta da farmácia Me travou E álcool Já era Já era Vamos lá Entregar então pro toy guard E já era Você tá doido Nossa, eu usei ela pra subir Mas não foi E também dá uma Arrumada na minha Na minha arma, né Volta esse bagulho pra lá Rapaz Tá louco Cutelo Bateria Cutelo Cadê o cutelo Que eu acabei de pegar Cutelo Já vamos desmontar ele Depois eu uso pra Seringa Analgésico Gás Ataduras Maravilha Todo mundo adora ataduras Pelo menos São as pessoas que precisam, né Os outros Nem tanto Mas o cara que vive Do outro lado do corredor Acabou de arrancar o polegar fora Então ele realmente vai gostar disso Ei, você não viu nenhum polegar Sobrando por aí, viu Quando ele atirou com a arma O dedão dele meio que Voou pela janela Parece tipo um nugget Com um buraco de bala Não? Bom Fica de olho Cut Nugget Vamos ver o nugget Com um buraco de bala Bom, galera Eu vou finalizando por aqui Eu vou dar uma editada No vídeo aí Pra A parte lá Que eu tava procurando A A arma, né Mas Qualquer coisa Tá aí Agradecer ao Felipe Pelo toque Da Desse Dessa arma Especial, né E Então é isso Espero que tenham gostado aí De Mais um capítulo aí De Dying Light Fomos atrás então Dessa arma Muito foda Na minha opinião aí Muito boa mesmo Mas ela gastou bem rápido Mas é muito boa mesmo Vamos Dar um É Não dá pra Ainda não dá pra Melhorar ela Não Não dá pra Reparar ela Bom Que seja Então eu vou Ficando por aqui Se gostou Não esqueça aí De deixar um like Um gostei Pra ajudar aí Na divulgação Beleza E Se gostou E não é inscrito aí No canal Inscreva-se Direto Tem vídeo com a rapaziada Vários games Game Super Fodástico Motherfucker Show de bola E Vai ter mais Pra frente Nossa Cortei dois Ih caraca Será que os caras Vai vir nos loucão Então Até uma próxima galera Eu vou ficando por aqui Sinistro Se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Fui Obrigado.